e boa tarde pessoas amigos do meu do meu fez no meu canal que são inscritos lá ou aqueles que não são inscritos eu vim aqui mostrar a mim meu aparelho que eu comprei né louca pipoca quem não é né da marca britânia da pop time ela não vem com bacia você tem que improvisar a improvisei botei uma bacia coloca aqui embaixo por onde a pipoca sai um buraco em cima ela vem com esse aparelhinho que é colocar aqui em cima ao contrário aqui ó lá onde cai a pipoca tu tira esse negocinho aqui de cima botar aqui dentro é o medidor da pipoca coloca a pipoca aqui o resto do potinho de pipoca vai pegar o medidor de pipoca e vai colocar aqui dentro tem um furo ali ó e vai colocar lembrando que ela não vai sal vai tampa de novo aqui ele sente-se bem ela aqui e liga ela ó ela faz este barulho mas é normal ó o processo que ela vai fazer o dedo aquela sujeirinha que ela sai é normal é da pipoca quando ela começar a esquentar ela vai começar a pular ó a água ó tá bem quentinha já tá saindo da pular ó 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 O cheirinho já tá bom de pipoca Demora um pouquinho Porque depois vamos ver se estourar Olha lá, vai aparecer essa boquinha Olha só Alguns grãos elas não vão estourar A minha pipoca deve ser velha Por isso que quase ela não vai estourar Mas ela vai estourar tudo Olha aqui Olha aqui E a minha pipoca É isso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo